Como é que pode esse menino hoje disputar popularidade com Kim Kardashian, super felicidade americana? Carlinhos! Chama a Vila e vem geral, essa é a nova onda Vem Carlinhos, vem Moringa e a gatinha da Branca Chama a Vila e vem geral, essa é a nova onda Vem Tamara Madalena e a gatinha da Branca Vem Tamara Madalena e a gatinha da Branca Carlinhos Maia que lançou esse é o hit do funk Esse é o hit do funk Vai, vai Ele é uma das figuras mais populares dos redes sociais